25 anos, nós não paga simpatia Skank minha noite, em balão, mentia Se eu quiser, eu compro a vista, as casas, as bahia Calma e posturado, geral sabe que eu sou cria 25 anos, nós não paga simpatia Tem um avião, produção Ajax e Léo do Quique Vamos ver como é que tá esse bagulho L7, ele espera Se minha tropa tá na pista, não dá pra pegar A paz aprendeu a voar Presa no casa, conquista indo pra outro lugar Minha meta é multiplicar É o mar caro do rim, favelado todo dia É que quem vende, onde eu vim, não se contenta com o povo Ter fome, exala Cara de, cara de que não vale, ela joga na cara Olha pra fudivista, fala que pra seu trem, fala Menor quantas vezes eu desacreditei Gordo falarão de mim Protegi, não dormi, olha onde eu cheguei Vida não é tão ruim Se minha tropa tá na pista, não dá pra pegar Nóis aprendeu a voar Vida no casa, conquista indo pra outro lugar Minha meta é multiplicar Me sente AMG, Gaiane Não pode ter PM Baco de cor, acelera e faz acender Sirene, é Louisville, supré Ela me viu de crédito Do que que é só que tá no pico do crédito Vai lá, sei que te disseram que não vai dar Só que vai pro reto, mas não vai lá Vários disseram que tava junto, mas não tava Agora quando quer tá junto, eu falo não dá Aconteceu Aconteceu Tem que lutar Se minha tropa tá na pista, não dá pra pegar Nós aprendeu a voar Vida no casa, conquista indo pra outro lugar Minha meta é multiplicar Se minha tropa tá na pista, não dá pra pegar Nós aprendeu a voar Vida no casa, conquista indo pra outro lugar Minha meta é multiplicar Foda essa parte dessa imagem, tá ligado? Vocês se pegarem dando a camarada pra trás Criar essa imagem Da hora, parceiro, você é neurose Rapaziada, pega a visão do bagulho Mal somzão, pô Cê é louco, mal somzão Muito verso, flow da hora Mas cê tô nas pontilines Cê é louco O clipe é da hora, tá ligado? Simples Mas da hora A tropa pesada Cê tá doido, filho Parece época de gangue, tá ligado? Várias gangues, vários trajes Chegou a gangue do Lennon Os caras trajadão de tempo com as caras de Vão pegar geral, pô Aí ainda chega um skatista Pra um tarma com o skate pegando fogo Qual? Tá maluco, esse maluco do skate pegando fogo aí Qual é esse maluco? Brincar muito? Não, brinca muito Pô, skate pegando fogo? Não, brinca muito Ah, cara de dar um beloce Pegar fogo na calça do poesia Porra, no tênis Olha a merda Cê é maluco Maneirinha essa parte Gostei dessa parte do clipe aí Meu tudo certo Tá um top Pode dar bosta, meu rádio Tudo certo Maneirão Clipe da hora Som, aulas, macetor E o instrumental pesado Cê é louco também? Jogaram logo o dobro pra fazer o instrumental Fala, não, só tá pouco Já ganhou o Ajax e o Léo Duque Tá bom pra você? O que é mais? Cê é louco Olha só a dupla do instrumental Pesado demais Muito bolado o som Máximo respeito Pesado Não, né? Não só manda Só lança braba Então, não é nenhuma novidade Mas Mas tem que falar O barulho tá maneirão Pesado Cê é louco Rapaziada Beijam só um beijo Que vocês acharam Tão muito misturados Fazendo na criança A sogra tá morando nas plantas Porque nesse calor Porra, até esforrar Tem que namorar até pras plantas Cê tá louco, rapaziada Que calor é esse? Dois sols pra cada um Cê é louco Cê é louco Cê tá doido Vejam só um beijo Que vocês acharam Tão muito misturados Fazendo na criança Comenta o bagulho de tapa Pra nós gravarem aquele Reddit E aí nós, né? Troca Ei! Tchau 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 Tchau